Olá, a partir de agora eu falo sobre o eclipse solar que acontece no dia 30 de abril, sendo o primeiro eclipse do ano de 2022. No vídeo de hoje eu falo sobre os aspectos astrológicos, astronômicos, simbólicos, de que maneira esse grande evento, de grande impacto, pode afetar as nossas vidas coletivas num cenário de perspectivas internacionais e de que maneira esse evento pode afetar a nossa vida íntima, pessoal e emocional, ok? Sejam muito bem-vindos, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas e se inscreva no canal para você receber as notificações. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje é longo porque é fruto de um longo estudo. Eu tentei trazer para a gente o máximo de informação possível sobre o que a gente pode esperar e qual é a simbologia, qual é a força arquetípica e simbólica ao redor desse evento astronômico e astrológico de grande potência para a gente entender por onde a gente está navegando. Às vezes as pessoas falam, ah, pode acontecer isso, aquilo, outro, vai afetar os taurinos, mas de que maneira e por quê? Como a gente está numa série de eventos esse ano, eventos celestes importantes, eclipses em especial, que acontecem no eixo touro-escorpião, logo no primeiro vídeo, no primeiro eclipse em touro, eu já falo sobre a simbologia, que é para a gente não ficar perdido, de maneira aleatória, sem saber do que se trata. Bom, vamos começar pelos aspectos astronômicos e astrológicos. O evento acontece no sábado, agora dia 30 de abril, ele é uma conjunção de Sol e Lua, portanto um eclipse, numa conjunção de Sol e Lua, na Lua Nova, é o início de uma lunação, da lunação taurina, acontece no grau 10 de touro, às 17h28, horário de Brasília, portanto, no pôr do Sol de Brasília desse sábado, ok? Ele poderá ser visto do sudoeste, ou perdão, do sudeste do Oceano Pacífico, da Argentina, e ainda existe uma possibilidade, quiçá, da gente conseguir observar esse evento do extremo sul do Brasil. Vamos tentar entender de que maneira isso afetava e era compreendido pelos antigos. Os eclipses são eventos temidos desde os tempos sem princípio, e para os antigos era, sem sombra de dúvida, sinônimo de catástrofe. Todas as vezes que os caras viam um grande astro com Sol e Lua sendo eclipsados, imagina o que poderia significar aquilo em se tratando das mensagens dos deuses, não é mesmo? De lá para cá, autores mais modernos conseguem entender isso de outras maneiras. Os eclipses ainda têm uma relação muito próxima com tragédias, mas tem uma relação mais próxima na modernidade com reviravoltas, transbordamentos, alguma coisa que está para vazar, começa a vazar e transborda, e tem a ver com o ápice de determinadas situações que são conscientes ou inconscientes e que já vinham numa direção. Então é uma coisa simplesmente pipoca nesse momento. E porque são eventos de extrema força, objetiva e subjetiva, podem gerar condições, emoções, comportamentos e situações que vão para muito além das nossas expectativas. Esse é um eclipse que acontece em paralelo com outros posicionamentos planetários que são importantes, veja bem. Eclipse com Urano. Esse é um eclipse que acontece com Sol e Lua a apenas 4 graus de Urano. A questão é que Urano é um cara muito interessante, porque ele fala de grandes reviravoltas, situações que acontecem de modo absolutamente súbito, disruptivo, você acha que vai mas não vai, você acha que não vai mas vai, imprevisível, acidental, portanto muito cuidado com acidentes, fugindo de qualquer previsibilidade. É o que eu chamo de efeito plot twist. Plot twist é aquele efeito dos roteiros de cinema, de séries, que de repente você acha que o mocinho vai numa direção e vai noutra, completamente diferente. Então, isso pode acontecer nesse eclipse. Esse eclipse acontece também com o acréscimo de Saturno. Por quê? Porque a gente tem neste ano, como marca do ano de 2022, Saturno em aquário, em tensão com os nodos lunares, touro e escorpião. Os nodos lunares é que mostram para a gente onde vão ser os eclipses daquele ano. Portanto, ele está em tensão, não exatamente com o Sol e Lua nessa ocasião, mas com nodos, ok? Isso pode intensificar efeitos danosos e prolongados dos eventos que possam surgir. Entretanto, por outro lado, apesar da dificuldade, né, do efeito castrador de Saturno, a gente tem os bons efeitos de um outro posicionamento que vai estar lindo no céu no dia do eclipse, que são Vênus e Júpiter de mãos dadas. A gente está falando de ninguém menos que a pequena benéfica e o grande benéfico juntos de mãos dadas em peixes. Bom, meus amigos, isso é um sinal super auspicioso, né, e tem a ver com uma potência de amor. Portanto, Aline, como a gente pode entender a crueza, a dureza de Saturno e as bênçãos de Júpiter e Vênus conjuntos? Eu imagino o seguinte, como eu escrevo no texto de hoje, que sempre serve de base para os vídeos, que eu posso imaginar situações de grande dificuldade, grande tensão, é como se a gente esticasse a corda ao máximo. Entretanto, Júpiter e Vênus conjuntos em peixes podem nos trazer saídas absolutamente milagrosas, ok? Quais podem ser os signos afetados? Bom, esse é um evento, um eclipse solar, que acontece a 10 graus do signo de Touro. Portanto, pessoas que têm aspectos importantes em Touro, em especial no décimo grau, podem se sentir afetadas diretamente por esse eclipse. Só que a gente pode imaginar um raio maior de alcance, entre, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, de 7 graus a 13 graus de Touro, a gente pode imaginar alguma coisa mais efetiva. Portanto, pessoas que têm um Sol, Lua, Ascendente, Vênus, em Touro, podem sentir a potência desse eclipse. Entretanto, a gente também pode falar aqui por quadratura, por aspecto tenso, por ângulos de 90 graus. Os signos fixos, os outros signos fixos, também podem ser acionados. Então, os fixos quais são? Touro e Escorpião, Aquário e Leão. Portanto, estes são todos os signos entre 7 e 13 graus. Em aspectos importantes, nesses graus, podem se sentir afetados, ok? Bom, se você tiver dúvidas com relação a como localizar ou como interpretar essa passagem na sua vida pessoal, procure um astrólogo profissional. Vamos entender um pouco disso como um fenômeno psicológico e social. Entendendo e estudando a astrologia em parceria com o Jung, com a psicologia profunda, analítica ou arquetípica, A gente consegue entender que isso, todos esses fenômenos celestes, têm uma grande potência de transformação e de ação em nós em se tratando de eventos ao nosso redor, portanto, fenômenos sociais e efeitos psicológicos profundos, portanto, estamos aí falando de fenômenos psi. O que é eclipsar? Eclipsar é ocultar. A gente vai estar ocultando um sol nessa ocasião. E sol é sinônimo de consciência, de razão, para a astrologia e, em algum nível, para a psicologia de Jung, ok? Bom, o que a gente pode esperar disso? Num eclipse desse tipo, levamos a racionalidade do sol para os nossos porões inconscientes. É como se nos tornássemos menos conscientes do que se passa conosco, ao nosso redor, e o inconsciente ganhasse um enorme espaço para se manifestar, nos entregando a irracionalidade, a compulsividade e ao modo instintivo de agir. E isso é muito similar ao que os antigos diziam em se tratando dos efeitos dos eclipses na ocasião. Ficamos, portanto, irracionais, compulsivos e instintivos. Os instintos falam mais alto. E, desta vez, estaremos ocultando, obscurecendo e alimentando os aspectos sombrios de touro. Se a gente está inconsciente, racional e compulsivo, é porque a gente está vivendo os aspectos sombrios do signo de touro. Para a gente entender como viver os aspectos sombrios e luminosos, primeiro a gente tem que entender o signo de touro, a simbologia de touro. E eu acho que, para mim, essa é a parte mais bacana. Senta que lá vem a história. O signo de touro. Como contam o historiador Yuval Harari, éramos seres coletores felizes e nômades, e por isso ninguém sofria de tédio. Devia ser legal naquela ocasião. Até que alguns caras, mulheres, precisamente mais inteligentes, perceberam que as sementes que caíam no chão se transformavam nas árvores daquele fruto. Foi aí que surgiu a agricultura, tema central em touro. E uma revolução mudaria o mundo para sempre, com o surgimento das comunidades estáveis. E imediatamente, touro tornou-se o animal que promoveu, viabilizou e multiplicou esse empreendimento. Quem mais tinha touros e vacas, tinha o poder do arado. Pois só a força da atração inigualável desses animais era capaz de abrir sulcos na terra para plantação em maior escala. Além disso, touro era o melhor animal para carga e para transportar a colheita, às vezes, de uma aldeia para outra. Por isso, quem tinha touros e vacas, tinha plantação, transporte, couro, carne, ossos, leite e, consequentemente, uma família feliz e próspera. Como touro era um animal de grande fertilidade, sua imagem foi reproduzida da Mesopotâmia ao Egito Antigo, passando por Grécia e Roma. Em alguns desses lugares, o próprio touro, o próprio animal, era levado para dentro do quarto de um casal em noite de núpcias para que, no ato de fazer babies, eles fossem protegidos e abençoados pela potência fértil, estável e segura de touro para que tivessem uma prole feliz e saudável. Próspera, que é uma palavra muito bonita em touro. E se tornando o animal, e aí acabou se tornando um animal que ajudaria a mudar o mundo. Tornou-se, então, um dos seres mais celebrados e reverenciados da Antiguidade. Tanto é que a raiz da palavra, em inglês, cattle, é gado, né? Significa gado. É a raiz da palavra capitalismo. Vejam que importância tem o touro, né? Bom, simbologia em se tratando da simbologia para nós, humanos. Para a psique humana, seja a forma animal, o Deus, a constelação ou o touro, tudo isso é sinônimo de estabilidade, fertilidade, trabalho, riqueza, família, agricultura e alimentação. Por outro lado, a sua falta, a falta disso tudo, simboliza incerteza, decadência, pobreza e fome. De que modo vemos a luz? De que modo vemos a luz na sua presença e a sombra na sua ausência? Está bem aqui. É por isso que todos esses temas, agricultura, alimentação, fome, abastecimento, emprego e desemprego, inflação, riqueza e miséria, segurança e instabilidade, prosperidade e falência são temas de natureza taurina entre temas luminosos e sombrios. Luminoso no sentido de estar à consciência, sombrio no sentido de estar inconsciente ou invisível. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido tudo até agora. Gostaria de falar, a partir de já, sobre os efeitos possíveis disso na vida coletiva e na vida pessoal. Começo pela vida coletiva. Eu vou nomear, vou enumerar dez situações que eu acho que são possíveis, embora muitas delas já possam estar sendo, já estejam no meio de nós. A gente já está percebendo isso tudo acontecer. Vamos lá, vamos seguir pelo texto. Os eclipses acontecem nos signos apontados pelos nodos do ano em questão. Entre 2022 e 2023, os nodos lunares estarão em touro e escorpião. A questão é que, especialmente neste ano, Saturno está em aquário, fazendo uma tensão, uma quadratura com esses aspectos. E isso é sinônimo de tudo o que já está em curso e que podemos acompanhar nos noticiários, como eu já disse. Fome, escassez, crise de abastecimento, pobreza, desemprego e tudo mais. Infelizmente, com o eclipse solar em touro, os temas ressaltados podem ganhar enorme gravidade e muito mais atenção. Ok? Bom, número um, o que a gente pode ver? Falta de alimentos. Já é uma realidade na África e no Oriente Médio. Entretanto, enquanto isso não for uma realidade nos países desenvolvidos, isso não ganha a devida atenção. Prestemos atenção ao que os organismos internacionais já estão dizendo a respeito disso. Ok? Dois, crise de fertilizantes por conta da guerra na Ucrânia, que é catalisadora de muitas das desgraças que estamos vivendo agora. Isso pode inviabilizar certas culturas, mesmo em locais do mundo, que são conhecidos como celeiros, agrícolas. Mesmo o Brasil, que é um grande fornecedor, um abastecedor para o mundo inteiro, pode viver momentos de grande dificuldade. Três, vamos falar de produtos, bens e serviços. Mesmo que tenhamos dinheiro para comprar, uma crise de abastecimento global poderá inviabilizar produtos, bens e serviços. Número quatro, países inteiros podem viver episódios, portanto, de insegurança alimentar e fome extrema, que se agravam muitíssimo com a questão do eclipse. Cinco, inflação e recessão poderão afetar as economias como há décadas não se via. Tal situação pode ficar muito, mas muito pior a partir deste eclipse do próximo que vem no dia 16 do 5 e de Plutão em retrogradação que começa no dia 29 de abril. Já fiz um vídeo sobre isso, deixo os links para vocês aqui embaixo e na tela. Seis, instabilidade econômica global pode afetar os mercados financeiros, gerando um grande tombo nas bolsas de valores de todo mundo, só que como uma reação em cadeia. Sete, demissões em massa, porque a gente já está vivendo um período de grande instabilidade, poderão desestabilizar ainda mais o cenário profissional, assim como demandas dos empregados precarizados. Precarizados, está super em alta agora, empregos precarizados, eu preciso pensar e refletir sobre isso urgentemente, é tempo de falar sobre isso, porque do contrário, a gente pode ver greves de grandes proporções. Imaginando que touro é o signo do trabalho. Oito, touro é o primeiro signo do elemento terra, portanto a gente está falando dos assuntos ligados à terra, e por isso terremotos e tsunamis não estão descartados na ocasião do eclipse, e ao redor das datas do eclipse. Nove, como touro, o primeiro signo relacionado à materialidade, podemos imaginar patrimônios e territórios sendo transformados, como é o caso das áreas separatistas, que podem ser incorporadas ali pela Rússia, nas áreas especiais de Dombás, ali da Ucrânia, ou outras áreas ainda, e a área da Transnistria, na Moldávia, ok? Desce, por último, se tratando de efeitos coletivos. Por outro lado, como as riquezas no mundo nunca acabam, na verdade elas só mudam de mão, este que é um eixo que fala das riquezas, touro é das nossas riquezas, escorpião, as riquezas dos outros, a gente pode estar falando de uma situação onde os pobres ficam cada vez mais miseráveis, e os ricos ficam cada vez mais bilionários. Essa já é uma tendência desde o ano passado. Vamos entrar agora na questão da vida pessoal? Bom, se todos nós somos afetados por tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, como é que uma situação que venha do outro lado do mundo não nos atravessa? É óbvio que nos atravessa, ok? Só que a gente não pode esmurecer, né? Justamente. Volta. Aline, perdida, para variar. Como a astrologia, perdão gente, como a astrologia é referenciada no hemisfério norte, touro se refere ao meio da primavera. Neste período, a vida está no seu apogeu, cheia de beleza, fertilidade, amor e segurança. Entretanto, eclipsada, ocultada por um fenômeno, toda essa vida poderá ser questionada. E aí eu consigo visualizar algumas coisas. A primeira delas, para as nossas vidinhas pessoais, é o seguinte. Desemprego. Se perdemos o emprego, perdemos um dos pilares mais importantes da nossa subsistência. Porque é a partir do emprego que a gente paga as nossas contas, que a gente pode vislumbrar um futuro e que a gente pode sonhar na vida. E é justamente nesses momentos que devemos centralizar o nosso valor próprio em nós mesmos. Nós não somos o nosso crachá, nós não somos a empresa onde nós trabalhamos e nós não somos o dinheiro que nós somos capazes de fazer. Nós precisamos compreender que o nosso valor pessoal está acima da nossa capacidade laboral e financeira, acima das exigências e das cobranças da sociedade. Vamos separar uma coisa da outra? Dois, autoestima. Como já diziam as nossas avós, quando o dinheiro sai por um lado, sai por uma janela, o amor sai pela outra. Há muita gente que acredita nisso. É por isso que esse é um momento muito importante para a gente falar de autoestima, de amor próprio. Porque isso vai abalando os relacionamentos e às vezes abala, meus amigos, até a nossa libido, até a nossa potência sexual. Falta de recursos pode afetar em várias áreas da vida da gente. Eis mais um momento ímpar para perceber se você está ou não do lado de um companheiro verdadeiro e de uma companheira verdadeira. Vamos ver quem é parceiro no momento difícil. Parceiro de crime, como se diz. Três, apego e desapego. A gente está num ano marcado por eclipses entre touro e escorpião. Touro é apego, é apegar-se a algo. É meu, isso é meu. Em escorpião a gente tem que aprender, por força do destino, a se desapegar. É um signo de morte. Então, deixar perder, deixar ir. Por isso é tão importante como eu escrevo no texto, que a gente comece esse exercício de apego e de desapego. Certas coisas a gente vai precisar deixar ir. A gente vai precisar se desapegar delas. Outras coisas a gente vai aprender a deixar ficar. Dar manutenção, cuidar. É meu. Ok? Quatro, finanças pessoais. Se a vida anda tão apertada financeiramente, seja honesto consigo mesmo e refaça suas contas, tirando fora tudo aquilo que é supérfluo. Ok? É em situações como essa que descobrimos o que não tem preço na vida da gente. O que é priceless. Aquilo que eu não vendo. Aquilo que é precioso pra mim e que certamente está muito além das coisas materiais. Ok? Cinco, se o bicho pegar, peça ajuda. Tem gente que já não tem nem condição, a situação já está caótica. Peça, portanto, ajuda aos amigos, aos familiares e evite entrar em empréstimos duvidosos que depois possam acabar se transformando numa bola de neve. Seis, estabilidade emocional. Imagino que tudo isso, toda essa dificuldade, possa gerar muita instabilidade pra gente. Ok? A instabilidade desses tempos exigirão de nós pés firmes no chão, assim como um touro, firme no chão. Precisaremos manter o nosso emocional forte, sólido e seguro. Descubra dentro de si um lugar de paz. Às vezes não é um lugar físico, não é um escritório, não é na casa de alguém, não é numa igreja, não é num templo, é dentro da gente. É um lugar de paz, de quietude e de silêncio, onde a gente pode se reconstruir e se conectar com a nossa própria dignidade. Ok? Sete, ouça o seu corpo. Touro é o primeiro signo do elemento terra, portanto a gente está falando de materialidade, corporeidade. Tem uma frase, um ditado popular que diz o seguinte, O corpo nunca mente, não é isso? O corpo não mente jamais, portanto, há necessidades de transformação física nesse momento. Muitas, de várias formas. Cuide do seu corpo, se alimente bem na medida do possível, né? E escute os seus sintomas. Os sintomas são diálogos da nossa verdade corpórea mais profunda, tentando se comunicar conosco. Ouça o que os sintomas têm a dizer e não evite esse contato. É uma conversa do inconsciente que atravessa o consciente e tenta nos resgatar. Oito, morte e vida. A gente sabe que em touro a gente está falando de vida, em escorpião a gente está falando de morte, de novo apego e desapego. E situações como essa podem acontecer nesse momento de eclipse, inclusive um eclipse seguido do outro. Portanto, a gente pode estar falando de bebês que chegam para alegrar a casa e ampliar a família, touro. Mas a gente também pode estar falando do outro lado dessa moeda, da moeda da vida, que é a morte. A gente pode perder pessoas queridas, ok? E isso faz parte do processo do eixo touro e escorpião. A gente tem que entender que um é o contrário e complementar ao outro. Nove, amor. Como touro é regido pela Vênus, a deusa do amor, ela estará conjunta a Júpiter nesses dias. Então existe a possibilidade, apesar de todo o caos e toda a dificuldade, da gente encontrar amor, amor de verdade, amor verdadeiro, encontro profundo, daquele que nos nutre, daquele que nos traz um profundo sentido de ser e estar junto. Aproveite. E por falar em aproveitar, dez, prosperidade. Felicidade, amor, beleza, fartura. Agora, são temas taurinos. Se o mundo anda para trás e você, por acaso, está caminhando para frente, segure na mão de Zeus e não olhe para trás, ok? Certas pessoas precisam viver a experiência da prosperidade depois de tantos anos de perdas. Por fim, e finalmente, né Aline, que longo, o que podemos esperar dos próximos dias não será nada fácil. Como eu disse, o eclipse potencializa tudo. Para além do eclipse solar de touro do dia 30 de abril, a gente tem o lunar em escorpião no dia 16 de maio. A questão é que os efeitos dos eclipses para alguns astrólogos duram seis meses. Então, a gente tem seis meses de reverberação desses efeitos. E, ao mesmo tempo, a gente tem a entrada de Plutão, Plutão que está em Capricórnio, em retrogradação. Ele fica retrógrado do dia 29 de abril até o dia 8 de outubro. Eu falei sobre isso num vídeo feito ontem. Deixo para vocês o link aqui embaixo e aqui em cima na tela. E ressalto o seguinte, de modo que toda essa realidade ganha um tom muito mais dramático. Porque são seis meses de eclipse, mas seis meses de Plutão retrógrado em Capricórnio, que também fala de materialidade. Por isso, eu coloco uma lupa muito grande em se tratando das questões econômicas, de um crack, de uma crise econômica, de uma quebradeira econômica generalizada. Inclusive, sob essa perspectiva, a gente fala de ameaças nucleares, que tem a ver com Plutão, e a gente fala de tomadas de poder. Por favor, assistam ao vídeo que foi feito ontem. Bom, tudo isso me parece que se encaminha para um 2023 que nos fala de diferença social e política, que serão temas muito importantes que deverão ser tratados quando tem a entrada de Plutão em Aquário. E Plutão em Aquário, que vai ser uma mudança geracional, que pega Plutão em Aquário de 2023 a 2043. A gente vai ter que resolver essas coisas da coletividade. O que estamos vendo, para mim, é o início de um mundo em profunda transformação. Neste momento, a pergunta que nós podemos nos fazer é a seguinte. Nesse momento, perto de um eclipse, no meio do redemoinho, como podemos prosperar apesar das adversidades? Manter o foco nas referências mais luminosas de Touro, sem deixar de lado o pensamento coletivo de Saturno em Aquário, poderá ser uma boa maneira para a gente ser e estar pelos próximos dias. Eu gosto muito da palavra prosperidade. Touro é primavera, e primavera é prosperidade, que seja próspera a nossa vida, mas que a gente tenha uma dimensão de prosperidade muito além da prosperidade material. Às vezes encontrar um amor, às vezes fazer as pazes com alguém, às vezes viver uma vida calma, simples e tranquila e feliz. É de uma prosperidade que muita gente morreria de inveja. Espero que isso tudo tenha feito sentido para vocês. Desejo a todos o melhor, os melhores dias possíveis. Tem muita chacoalhada vindo por aí. Para mim, esse é um dos momentos mais tensos do ano. E a gente segue junto, de mãos dadas, conversando, trocando e tentando trazer sentido para isso tudo. Um beijo carinhoso. A gente se encontra de novo na semana que vem. Que o céu nos guie, que o amor, acima de tudo, nos transforme. A gente se encontra de novo na semana que vem. E aí